Boa noite, bem-vindos ao I, programa aqui na Altv, vamos começar a dar uma glorificada geral nessas noites da quinta-feira, eu com você, meu nome é Luiz Quevano, pra quem não me conhece, eu era aquela doida da fazenda, mas agora eu estou solta, liberta e normal, só um pouco. Pra você que quer interagir aqui com o programa, é só usar a hashtag Lu na Altv, tudo com letra pequena, e aí eu vou responder a sua pergunta, vou falar agora com o pessoal aqui do Twitter, que tá mandando a good vibe forever aqui, o Douglas, o Bedouglas, o Rafael, o Diego também tá na área, a Luciana lá do Rio de Janeiro, a Nath tá desejando sucesso aqui, eu quero agradecer a todo mundo que deu apoio e me aguentou, tanto lá dentro da fazenda como fora, quem torceu e principalmente quem não torceu também, porque as dicas que as pessoas que não torcem pra gente dão, às vezes elas são mais úteis do que até as dicas que as pessoas que torcem dão. Por quê? Vamos dar pra cá. Tem várias câmeras, gente! Tem mil câmeras! Eu tô babado, gritaria! Por quê que as dicas que as pessoas não gostam são melhores do que as dicas que as pessoas gostam? Porque a pessoa que não gosta, ela vai direto no ponto, ela já te dá aquela dica e você vai, muda aquilo e acabou. No programa a gente vai ter entrevista com psicólogos, artistas, com grafiteiros, músicos, vai ter banda ao vivo também, porque aqui a gente é chique, tem vários estúdios, várias câmeras, vários babados e... peraí que o pessoal já tá aqui interagindo. Olha, Babi! Ui! Todo mundo usando hashtag, maneiro! Olha o Jeff! E o que que eu tava falando? Das entrevistas! Então, pra começar, a gente já tem um VTzinho de uma entrevista que eu fiz há um tempo atrás com uma amiga, que é a Janaína Lima, vocalista do Caleidoscópio. Na época ela tava com um trabalho muito maneiro, que era um samba, ela tava noutra onda. Hoje ela vai... hoje não! Ela vai voltar agora na Out Vídeo, daqui pra frente a gente tem uma data já marcada. E hoje você vai ver mais ou menos o que vai ter por vir. Vamos lá ver o VT. VT. Bom, eu comecei nessa carreira artística me profissionalizando em dança aos 15 anos. Aí, aos 21, vendi meu carro e fui pros Estados Unidos. E fiz bastante coisa lá, inclusive um clipe do Prince, que se chama Batch by Galiwau. Foi uma audição muito interessante com coreógrafos de renome que já coreografaram uma dona. Enfim, Prince. Foi muito legal, né, quando eu recebi o callback para fazer o clipe do Prince, porque eles não conseguiam nem falar meu nome direito. Era Janina, Janaina, mas Janaina não saía, não rolava. Enfim, you got the job, you got the job. E eu não sabia muito falar inglês ainda, porque eu estava apenas duas semanas nos Estados Unidos com o inglês de escola. Então foi uma loucura quando eu entendi que eu ia gravar o clipe do Prince. Foram 50 bailarinos, 30 mulheres e 20 homens. A gente viajou lá para Minneapolis, no Paisley Park. E eu era sempre a última a me arrumar, porque eu não entendia nada que eles falavam. Eu só entendia o 5, 6, 7, 8. Aí eu entendi, entendeu? Na hora de mostrar porque a dança é universal, né? Isso que é muito louco. E aí eu fiz. Inclusive, a única hora que eu apareço foi uma hora que o Prince se cochichou na coreógrafa, que era a Tina Landon, uma coreógrafa bem conhecida lá. E aí ela pegou e me trocou de lugar. E eu fiquei no meio, assim, a hora que a câmera pegava de cima. Fazia também umas cambalhotas, umas piruletas. Ia falando em espanhol, com alguns bailarinos que falavam em espanhol. E foi uma experiência muito louca. Fiquei lá um ano e meio e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a dançar em companhias contemporâneas. Cheguei a dançar na Quasar, que é uma companhia de Goiânia. Viajei para a Europa, para os Estados Unidos com eles. E a minha história toda na dança. Mas eu sabia que estava faltando alguma coisa. Alguma coisa ali não estava do jeito que eu queria. Aí uma oportunidade de um espetáculo da companhia de Diadema, que eu trabalhei dois anos. Inclusive como educadora, dava aulas de dança. Teve um espetáculo que tinha participação da orquestra de Diadema, com músicos ao vivo. E esse espetáculo eu cantava uma hora. que a gente apresentou inclusive no Teatro Municipal de São Paulo. Foi muito legal, uma emoção muito grande. E a partir desse espetáculo, que chamava Arte Raiz Brasil 500 Anos. No começo do espetáculo eu descia em umas cordas, assim, que nem Mulheres da Caverna. Foi bem legal. Inclusive a diretora falou, Junaina, eu acho que você tem que cantar que você vai ganhar mais dinheiro. Eu tive essa proposta dos músicos montarem uma banda de trip-hop que se chamava Pai Urso. Eu cantava músicas, assim, americanas, covers, e tinha algumas coisas autorais já. A gente se apresentou inclusive no SESI da Paulista, com a apresentação do Supra, as quartas mix, que foi muito legal, que era peça de teatro, cantores, tudo que era forma de arte. Misturava tudo e quem ganhava o público ganhava uma grana. E a gente ganhou o público aquele dia, foi legal, foi legal. E foi uma estreia como vocalista, como band leader, de estar ali na frente cantando, dançando. Eu até cantava com o microfone, a lá Madonna. Inclusive tem no YouTube, você vê lá Pai Urso, que você acha esse vídeozinho bem feito. Essa apresentação do SESI foi muito legal. E daí uma coisa puxa a outra, foi tudo muito rápido. Um dos produtores do Pai Urso, que fazia as bases, o DJ, ele tocava bateria com o DJ Ramilson Maia, na banda Han Sainz, que ele tinha há muito tempo, que era música eletrônica com música brasileira, só instrumental. E eu adorava a festa eletrônica, sempre frequentava as primeiras megavolts da vida. E adorava os DJs, essa cena toda eletrônica começando e tal. E eu falava pro Wendel, porque ele sempre se gabava que conhecia o DJ Tal, o DJ Tal. Falei, então meu, vai ter uma megavolts aí, eu quero que você vê, se você conhece mesmo, me leva de graça na faixa, né meu bem? Aí ele me apresentou o Ramilson, eu inclusive dei uma carona pro Ramilson, eu cheguei com o DJ na festa, dá licença que eu tô com o DJ. Aí curtimos a festa até meio-dia do dia seguinte, e no caminho de volta eu falei pra ele que eu cantava, que eu tava cantando na banda, que o Wendel trabalhava e tal. Pegou meu telefone e falou, ah, eu vou te ligar e tal. E realmente ele me ligou e falou que tava segunda-feira, todas as segundas, um projeto aqui no Namata, onde eu estou hoje, dando essa entrevista. É uma casa muito legal aqui de São Paulo, aberta a projetos novos, eletrônicos, descolados. E aí eu vim aqui na passagem de som, ele falou, ah, passa lá na passagem de som. Quer dizer, antes eu fui na casa dele, ele me passou umas músicas que tava tocando na época, de drumming bass gringo, coxinho, mizy rollers, coisas assim. E eu tirei algumas dessas músicas, eram umas três músicas. Cheguei aqui na passagem de som e saí cantando em cima das bases, ele adorou, já cantei no mesmo dia. E aí uma coisa puxa a outra, eu fiz tudo muito rápido, ele me deu uma base que foi super legal. Eu fiz uma letra, comecei a fazer letra, uma coisa que eu nunca tinha feito, eu gostava sempre de escrever, mas nunca eu tinha parado pra fazer música, né? E com essa coisa da base eletrônica, que eu me identificava muito, comecei a escrever e surgiu o Tem Que Valer. Nesse íntere do Tem Que Valer também surgiu o programa Pop Stars, que era pra formar uma banda. Eu acabei fazendo a inscrição, de tanto que um amigo meu me encheu o saco, eu acabei fazendo a inscrição e fui naquele sambódromo de 30 mil pessoas, de todo lugar do Brasil e do mundo, cantando pro além. Dali você saía e ia pegando pra próxima fase, a próxima fase, a próxima fase. E quando eu cheguei, eu tava nas 20 finalistas do programa. E foi uma experiência, assim, muito legal, porque é muito louco você tá com uma câmera o tempo inteiro em você e fazer uma coisa que é difícil, né? que é cantar, tá? 4, 5 neguinhos e mais uma câmera. Gente, babado, né? Então, a Jana vai vir aqui conversar com a gente, vai botar a perna em cima da cabeça, assim, que nem ela põe aqui atrás, assim. Gente, eu tô impressionada. Aqui a mulher, uau! Chega e abre a perna, arrasou. Bom, então, aqui o pessoal tá perguntando, a gente tem perguntas. Como é que é o nome do programa? Pois é, porque a gente acabou fazendo um daqueles flyers, assim, escrito pronto, falei. Eu vou explicar, porque eu também achei que é muito clara. Aquilo ali foi só fofoca. Por quê? Porque eles fizeram, lembra, pra anunciar o programa? Fizeram aquela minha foto desfocada na frente de um logo da Altv, né? Então, eu tava lá, com aquela fotinha, não sei o que, não sei o que lá, apagando aquela pinta. Ok. Quando pintou, foi pronto, falei, que tipo, contei que era eu. Eu, tipo eu, a minha pessoa. Pronto, falei. Mas aí, deu babado, grita aí, confusão, pra variar. Eu tô no meio da bafo, ó, gente. Pode crer que se eu tô no meio, você espera. Ou então, se eu vou derrubar o estudo inteiro, vai cair, vai morrer tudo. Deu babado, por quê? O nome, pronto, falei. Eu não sabia que era o nome, que pra gente era um momento, era um... Uau! Pus pra fora, contei, pronto, falei. É do programa, já, de um bofe que eu não sabia, gente. Não sabia, não sabia porque eu não acompanho essas coisas. Não leio esses negócios, não tuito com essa gente, entendeu? Eu não tuito com esse povo. Tá tudo bloqueado no meu tuito. Tá? Só pra deixar claro. Aí, ó, aí, ó. É, o pessoal ficou perguntando. Então, o nome é... Ui! Porque o Ui é a vida. Ui é música, Ui é produção, Ui é conteúdo, Ui é alegria. Aí, o Ui serve pra tudo. Por exemplo, ó. Hum, aquela menina que chegou, eu não gosto muito. Ui! Funciona. Fala, ai, gente, olha o gatinho. Ui! A cerveja. Ui, ui, garçom! Ui! Funciona pra tudo. Então, o Ui é tudo. É vida, é luz, é alegria. O povo tá interagindo babado, só que ele só tá falando besteira, eu não vou ler. Porque, gente, olha, eu não sei o que que acontece. O povo é tudo, assim, fala negócio de beijo gay, você fica com essa beadade. Beijo gay. É tudo beadade. O povo canta escravo de Jó, jogava cachangar, tira põe, deixa ficar e daí vem falar de beijo gay. Gente, como assim? Você fica pondo e tirando cachangar ali no outro e vai reclamar da beija gay, deixa as beijas gays. Só que o povo lá, não, não, aquele outro reality show lá, aquele outro, o povo fica beijando. Todo mundo beija todo mundo e aí o povo fica falando besteira aqui no meu Twitter pra mim. Então, eu não vou falar. O que que eu vou falar? Vou falar? Ó, recadinha, bilhete. O povo fica passando bilhetinho. Fica passando bilhete. É um bilhete pra mim. Ó, eu esqueci que eu tava falando que essas coisas de bilhete, ó, você tá vendo? Passar cola nunca funciona. Porque a pessoa passa cola pra você e você tira concentração e não sabe o que você tava falando, entendeu? É isso. Eu vou contar pra vocês o que que é do bilhete. Eu vou contar. Sabe o que que era? Pra chamar o VT. Vocês vão ver o VT do passo a passo que vai rolar aqui no programa também. Artesanato, passo a passo de tutorial, de... Ah, gente, vê o VT que vocês vão gostar. VT do passo a passo. VT do passo a passo. VT do passo a passo. Ha, 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 voltamos. Tu mesmo, o programa ao vivo, eu tava assistindo, não tinha acabado de passar a vinheta. Era um passo a passo muito bonitinho e ia virar uma florzinha. Não acabou, não acabou, não sei porquê. Enfim, vamos ter passo a passo de artesanato. Porque eu conheço um monte de artista plástico, entrevista, inclusive, com artista plásticos maravilhosos que estão expondo aqui no Brasil e fora. E não é esse papinho de arte contemporâneo. E não é esse papinho de arte contemporâneo, rabisco, vômito em tela aí. Que eu vi outro dia, que eu vi outro dia artista plástica adorando, tava achando, tava abafando, que tava tudo com ela. O que que ela fazia? A roupa, bebia leite colorido e vomitava na tela. É a arte moderna, né, querida? Pode ficar tranquila que eu não vou vomitar na televisão, senhora. Fique tranquila. Eu venho de jantada, desmentou nada, eu sou muito limpinha. Mas é assim, ó, que funciona. É, hum, me desconcentrei total, people. Aqui. Olha lá. Ah, então, temos o nosso correspondente de lá da Califórnia. O Vitinho, que é o Visto Isso, do site vistoisso.com, acho que tá fora do ar agora, mas vai voltar. São babado, tá tudo começando, tudo recomeçando, 2014 vai bombar. E o Vito está na Califórnia. O Vito está lá. Será? Aqui. Oi. Eu vou usar depois a outra também, pra gente fazer uma pinta de três câmeras. E o Vito está lá. Vito vai gravar muitos vídeos pra nós, ensaios. Vai tentar invadir as casas das celebridades, a louca. É, fala mal da outra que faz fofoca e manda um amigo invadir a casa das celebridades em Hollywood. Bom, mas é muito chique. Vito estará lá e contribuirá com o programa também. E aqui no Twitter, o povo bombando. Olha, polêmica. Agora aqui. Rá! Rá! Então, perguntaram aqui no Twitter pra mim se é verdade que eu e mais cinco peões estaremos na próxima fazenda. Não é verdade. Pelo menos na minha parte, não. Eu estou aqui na TV bem feliz. E se for pra ficar confinada, eu vou ficar confinada aqui com meus amigos. Não quero brincar de fazer isso. Então, isso é boato. A não ser que eu vá dar lá uma favorada lá deles, dar um o que é bom pro moral pra todo mundo ali um dia só. Tipo, né? Cozinha é para mim! Cuidem dos bichinhos direito! E o que é bom pro moral? E vou embora. Porque acho que de fazenda também tá bom. Quem perguntou isso foi a Reino Uraque. Uraque, vamos dar um beijo pra Andressa, que eu adoro. Que inclusive tá fazendo agora ela começou lá no Estúdio Pampa, no Sul. Um programa apresentando toda linda, noida, trabalhada no cabelão. Tá babado. Sucesso, gritaria e confusão. E é isso aqui. A galera interagindo bastante. Pessoal mandando good vibe, falando Pô, que legal, Lu! Good vibe na TV! Bacana, gente! Obrigada! E com certeza com certeza eu vou trazer bastante coisa legal aqui pra vocês. Não vou errar a concordância do português também. Porque coisa legal é isso. Né? Então, muitas entrevistas, muitos passo a passo. E quem que vai estar aqui comigo? Klaus! Meu cabeleireiro! Vamos ver um PTzinho que eu fiz faz um tempo com ele. Então, o Klaus tem história pra contar. Trabalhou com gente muito babado, faz cabelo de artistas famosos. Inclusive, o meu! Ui! Então, vamos ver o PTzinho do Klaus. do Klaus. Tchau! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto